Dondinha? Não, senhora. A senhora tá me confundindo. Meu nome é Bilu e eu não conheço nenhuma Dondinha. Dondinha, filha de Tonha, sobrinha de Nenega, amiga de Chubega, que foi criada com Pepe e com Neném. Quando Neném fugiu de casa, adotaram Dondinha. Ela é a sua cara. Ela é afeminada, assim como você. Você não quer ir pra Salvador comigo? Salvador? Nossa, todo mundo fala que Salvador é minha cara. Salvador é babado, minha filha. Babadeiro. A senhora é artista? Claro que sou. Venha trabalhar comigo em Salvador, venha. Mas eu vou trabalhar, tipo, fazendo o quê? Coitando do seu cabelo, maquiagem, sendo sua assessora, o quê? Não, não, não. É lógico que não. Você vai trabalhar limpando chão, limpando tripa, você vai passar nacos de manteiga em minha virilha. É lógico, minha filha. Eu chego muito cansada em casa, eu jogo sutiã num canto, eu jogo calcinha no outro, e você vai fazer o quê? Você vai juntar e guardar. Topa? Topa ou não topa? Passa ou repassa? Hein, menino? Senhora? Não, encosta em mim. Sutiã, eu até cato. Faço um bordado e vou pra boache. Agora calcinha de racha, nem morta. Você é muito esperta, porque eu não sou uma racha. Eu sou uma racha dura, mas manteiga em minha virilha. Você passa, faz anos que estou procurando, alguém que passe manteiga em minha virilha, mas eu não acho que não tem quem se atreva. Ai, eu também não me atrevo. Manteiga na racha deve ser a treva. Não sei porque as pessoas olham pra mim e me imaginam pra esse tipo de serviço. Por isso que eu fico me sentindo desmerecida. Meu Deus, não é na racha, é na virilha. Menino? Ai, baby, você tá aí cantando, mas se você quer saber, assim, a minha realidade mesmo é que eu tô chateada, viu? Eu falo isso é vida, isso é vida, mas isso aqui não é vida não, moça. Credo, eu vou e você tá assim tão negativa. Ai, antes a gente vinha pra trabalhar, sabe? Gravava o dia inteiro. Tinha homem num café da manhã, um pãozinho com mortandela e tal. Agora você vai no camarim? Só tem aquela boachinha de maisena lá com o cafezão, pincha? Tô uma raiva disso. Que estranho, vô. O que é que você vai me falar isso? O meu camarim é muito bom. Como é que é? Seu camarim é muito bom? É. O que é que você acha que eu chego, tá? O que é que você acha que o motorista me traz? O que é que você acha que eu chego lá, menina? O que é que você acha que tem pão, tá? Tem bolo. O que é que você acha que tem mortandela? Olha, que maravilha, baby. Tem até queijo de gúfala. Mentira! Seu camarim é do bom, então, né? É o camarim bom. O que mais que tem? Ah, que tem várias coisas, sabe? O que é que você acha que tem coxinha, tá? O que é que você acha que tem coxinha, tá? O que é que você acha que tem paginha de flane. Hum, que delícia, né, baby? Tante coisa tem nesse camarim seu, sabe? Não, que eu sei o que eu fiz, que com certeza, sabe? O que é que você acha que foi um contrato bem assinado. Ah, entendi. Inclusive, que eu nem pedi, sabe? Que eu chego lá, que eu sou o massagista. Opa! O que é que você acha que tem três mãos, tá? Uhum. E esse macho também tem uma pessoa que nós quer cuidar da minha pele. Ai, baby. Isso é fina, né? Um camarim maravilhoso desse. É. Engraçado. Eu tô aqui vendo até que hora que essa mentira sua ia queimar na sua cara. Porque nós dividimos esse camarim em palhaça. Creio que a gente não precisa me agredir, rô. Ah, eu tô aqui. Eu acho que eu tava brincando. Brincando. Mas eu vou conversar com Silvia, sabe? Nós não podemos ficar passando fome aqui, não, gente. Uma hora eu vou cair apresentando o jornal. Tá doida? É verdade. Nós somos as únicas que não ganham nada, sabe, rô? Minha, eu sei. Fiquei sabendo que no camarim de Tata Werneck, eles dão ela até iogurte. Jura? Que que você acha que o Paulo Gustavo... Que que você acha que eles dão até shampoo. Que que você acha que ela é careca. Pois é, menina. Não, nós tá sendo passada pra trás aqui, sabe? Bem-vindo, Rose. Só estamos por vocês, tá? Ai, ó. E ainda fica chamando ela o dia inteirinho. Ai, nós vamos ver que a Silva tá gripada.